Ah, moleque, tá no chão a bichona, pronta, graças a Deus, eu por alguns momentos achei que não ia dar tempo e que a gente não ia conseguir, mas a gente tem que dar o máximo e agora sim, pronta, vamos curtir o rolê, vai ser monstro, tem que agradecer a todos que, mano, vocês fizeram o barato acontecer, mano, isso é louco, foi sensacional, galera, olha esse carro, ficou perfeito, olha os caras, quatro dias virados, olha lá, ninguém tá entendendo nada, o elevador pro evento, nem testamos o carro, verdade, o carro não saiu de dentro da loja ainda, né, pode pôr, eu só tomei um banho lá, galera, estamos partindo pro evento, olha essa traseira, o bagulho ficou bonito, nossa, e essa interna, olha lá, ficou demais, hein, galera, sensacional, tô feliz, tô feliz, o que que é isso? Não entra, não? Não, mas já não entrava, doido, ah, que agora ali é a traseira ali e agora esquece, né, olha essa frente, mano, nossa, que coisa linda, nossa, mano, ficou sensacional, o que que vocês acharam, galera, e aí, Dixinha? Ah, vai tomando, né, não, vai, não, mano, pera, pera só um pouquinho, fala sério, fala sério, por favor, deixa, dá licença, gente, olha, olha a estilheira do meu amigo, cara, olha isso aqui, cara, isso daí não é só, não é só mexer com o carro, é, mano, ó, na moral, da Dia dos Mortos, tudo bonitinho é isso aí, mano, vai tomando, você merece, pode voltar, tinha que te mostrar, Deus abençoe, mostra todo mundo, tem que mostrar, mano, ficou sensacional, mano, do, nossa, realização de sonho mesmo, Saverin ficou top, vamos partir agora, fazer a parada acontecer, o som também já tá no lugar, aqui, ó, a gente trocou a capota, colocou tudo novo, esses puxadorzinhos que não tinha, traseira, deu trabalho esses apliques aí? Quase nada, e vai, e vai, e vai dar ainda, cê louco, mano, assim é tudo alto, põe tudo alto, a traseira e a frente pra eu ver, ô, Ricão, tudo alto, traseira, acabou o ar, acho que ela sobe mais um dedinho aí, né, trocar uma lanterna traseira também, ó, a parada ficou sinistra, ah, fez o carpete também, né, depois eu vou mostrar com mais detalhes pra vocês, painelzão, post-mídia, ah, o retrovisor também, né, não era prata, vai tomando, top demais, tô feliz, velho, tempo recorde, bom, hoje nós vamos pro Volksfest, tamo saindo daqui já indo pra lá, e depois de lá, aqui tá tudo alto, a frente, a frente tá tudo alto, tá tudo alto, frente, trás, caraca, mano, tá, então saindo daqui, vamos pro Volksfest, do Volksfest nós vamos direto pra Mococa, aí vai rodar, vai rodar bem, sem teste, mano, caraca, que doideira, você vai testando, nossa senhora, os meninos é ruim, tudo alto aí, o volco mecânico vai junto, né, é, eu vou levar, você vai, não, você vai no Volksfest, mas pra Mococa, você vai pra Mococa? Ah, moleque, aí sim, aí eu gostei, aí eu gostei, vai tomando, aqui é o meu novo controle, galera, pega ele aí, Ricão, pega ele aí, meu novo controle, vai tomando, põe do lado dela aí, ó, pra eu ver, vai tomando, top demais, é louco, sensacional, bom, deixa eu ver como é que ficou o som aqui, mostrar pra galera, esse banco aqui, eu já tinha falado no outro vídeo, mas a galera sempre pergunta, é do Nivos, tá, a gente trocou forração de porta também, aí como é que ficou o som aqui, ó, fez as baterias aqui em cima do tanque? Só uma? As outras estão aí? Estão? É que faltou o material, né? A outra tá ruim? Tem que comprar outra? É, a gente pintou, só que deu umas pegadinhas, né, mas a gente vai... Não, mano, mas pelo tempo que a gente fez esse carro, cara, na moral, é de desacreditar, mano, é de desacreditar uma parada dessa. Aí, galera, tudo alto. É uma altura boa, acho que aliviou muito do chão ali, ó, pra rodar, que o carro era tudo feito pra andar abaixo já, né? Então, perfeito. Oi, Italo, vamos pegar umas paradinhas pra eu deixar aqui atrás lá, a bolsa, os negócios? Olha que top, mano. Tá tudo alto, gato. Nossa, que beleza. É um jipe. Vamos sem? Vou sem placa. Acho que não dá nada, não. Não, é perto aqui. Não, pra Mocó que eu ponho. Olha, os caras, original, mano. Original. E aí, mano, ficou como? Nossa, ficou pelo, hein? Pelo, pelo, pelo. Sua cara. Tudo, tudo pronto. Vou só guardar as malas aí. Ah, já foi colocada a placa traseira, né? A dianteira, né? Então, a gente vamos pôr, vamos pôr a traseira também, né? Já que foi, ó, tudo novinho, galera. Deu tempo de dar uma limpadinha? Ó, vocês estão até caprichados demais até pelo tempo. Nem dormiu. Deixa eu ver o que você fez aqui. Aqui vai ser feito ainda uma caixa em cima do tanque, não é isso? É. E um bocal saindo na caixa, tá? Top. Bom, tá bom. Aí a gente vai ter que colocar mais bateria aqui, né? Não, não. Do que tá aí, dá pra ir rodar tocando de boa, sem se preocupar? Dá. Se quiser parar, liga a ponte. Não, sem parar, tipo, rodando. Pode ligar, tranquilo. O carro liga, o carro mantém. Mantém? Mantém. Capotinha nova, ó. A parada fica bonitinha. Essas paradinhas aqui estavam sem, ó. Aqui a gente troquei essa parte aqui. A parte de dentro da tampa também, né? A gente trocou a lanterna. Todos os detalhes. Muita coisa, né, mano? Você depenar o carro, a hora que você... É o seguinte, você olha pra fazer, você fala, ah, eu tenho que fazer isso e aquilo. A hora que você depena, meu irmão. Ah, mas depois que roda tem sempre ajuste fino, né, Camus? Não, com certeza. Oi, detalhe. A polaina desse lado aqui não chegou. A gente montou a antiga. Vocês conseguiram prender ela com o Soberbo? É? Isso aqui é tenso, galera. Porque pega muito no chão. Faz ideia? É, tá tudo alto, pô. É, ficou top, mano. Vai, vai. Aqui jaza um bocal. Ficou um monstro. Nossa senhora. Perfeito. Bom, se você ainda não é inscrito, já sabe, se inscreve, deixa o like. Vamos acompanhar esse rolê. Quem ainda não segue no Instagram, já segue agora, porque vai na hora. O bagulho é na hora. Vai tomando. E esse bonezinho aí? Quer falar de mim, né? Tamo junto, galera. Obrigado a todos e a todo mundo que fez essa parada aqui acontecer, que foi insano. Essas noites sem dormir vão ficar pro resto das nossas vidas. Tchau. Tchau. Tchau.